Fala galerinha do YouTube, pra quem não me conhece eu sou o Rafinha, moro na Suíça e hoje tô trazendo mais um vídeo pra vocês Eu tava passando alguns vídeos pro notebook, da GoPro pro notebook e simplesmente deu pane, simplesmente travou tudo Ficou uma tela preta e agora diz que a operação do computador não tá funcionando, ou seja, tô super ferrado Então o que que acontece? Eu vou ter que comprar um computador novo, de qualquer jeito eu vou ter que comprar um computador novo Porque o notebook que eu tinha, eu tinha faz mais ou menos 5 anos, eu comprei quando eu morava nos Estados Unidos E realmente tô precisando trocar, tô precisando de um computador novo, computador mais potente, computador melhor Daqui a pouco eu tô indo numa loja, no Media Market, aqui em Sangale Mas como eu não entendo nada de computador, entendo algumas coisinhas bem básicas Eu vou ver se eu consigo ligar pro meu parceiro, o Andrei, Andrei Aunchal, tamo junto, é nóis Ele que me ajuda muito em tudo, pra ver se ele me ajuda, quando eu tiver lá na loja, me ajuda a indicar alguns computadores Porque eu também não preciso de um computador muito potente, também eu não quero um computador muito fraco Quero um computador ali na média, que também não seja muito caro, que caiba no meu orçamento, obviamente né Então é isso galera, tô chegando aqui no Media Market, pra comprar o computador Tô ligando aqui pro Andrei, tem mensagem, olha aqui Não responde Agora é 12h37, aqui na Suíça No Brasil é às 10h37, ele ainda não acordou, vou apelar com ele, na moral Andrei, vou apelar contigo Porque eu preciso da sua ajuda, pra comprar o computador Se não, eu tô ferrado, véi, eu não entendo nada, só preciso da sua ajuda Pô, tava gravando ali de boa, o japa do caramba ali, ficou me olhando, mano, já fiquei puto já Falei, porra, perdeu com a minha cara, mano, tá tirando, mano, tá tirando Já fico puto já, véi Pô, dá pra nem gravar nesse caramba, mano Tô chegando aqui, subindo as escadas pra... Pra chegar ali, ó, ali é a loja, né E aí, caralho E aí, meu, dorme mais, véi, tá foda, hein Não, vou apelar com você, mano Ô, deixa eu te falar, tô na loja aqui Preciso da sua ajuda, mano É, mano, eu não sei qual que eu pego, ó Estragou mesmo, você, ó Ah, estragou, véi E outra, preciso de um notch novo também, não adianta Já era O Neymar falou, porra, Rafinha, compra um notch melhor aí pra jogar CS comigo Eu falei, ah, tem que vestir, né John Vlogs Ah, claro, eu, o John Vlogs, Neymar e você Cê é louco Só os pica Eu tô com aquele computador lá, nem sei que marca, deixa eu ver É um da HP, homem Eu acho que é próprio pra jogar, véi Ó, ele é Intel Core i5 Dezesseis gigas DDR4 Duzentos e cinquenta e seis gigas SSD É bom pra caralho, mano É bom? É aquilo que eu te falei, né Se tu quiser saber editar e fazer as coisas aí Se pega isso aí, mano Ah, mano, eu vou te mandar a foto aqui desse aqui Que eu vi agora um novo aqui, bonito, mano A gente se fala então por áudio, beleza? Beleza, beleza Pera aí, já te mando mensagem Valeu Tamo junto, é nóis Depois de quase duas horas, quase na loja lá no Media Market Acabei comprando aqui, ó, o computador O mouse E também um... Um acessório pra colocar o mouse, né? Fala, galera! Turuba! Tô aqui de volta, já tô em casa Voltei depois de ficar, acho que umas três horas Dentro da loja Enfim Comprei Só quero dar um recadinho aqui, ó Se esse notebook que eu comprei Ser ruim Andrei, na moral, vou apelar contigo, velho Pra quem não conhece, o Andrei Antio É meu parceiro Mora em Quatro Pontes Capital Vocês não sabem lá de Marechal, região e tal Ele, que é o tal cabelo miojo Você vai pagar um novo, na moral Galera, comprei um mouse também Não sei se tá focando Tudo bom Comprei um mouse badge Não sei se tá focando Tudo bom Pra colocar o mouse Também comprei esse notebook Não sei se tá focando Tudo bom Da HP E tinha vários modelos Várias marcas E eu resolvi comprar esse E é isso aí Vou mostrar aqui pra vocês É esse modelo Aqui, ó Deixa eu abrir Gostei dele porque ele é escuro Olha esse detalhe aqui, ó Achei bem legal Ele é um preto meio fosco Os detalhes da tecla São vermelhos Gostei muito Mas é isso aí, galera Espero que eu tenha feito uma boa escolha no notebook E nas outras coisas que eu comprei Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixe seu like Deixe seu comentário Se inscreva no canal E é isso aí, galera Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau.